Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês e hoje galera estamos aí com Aritana e a Pena da Árpia Isso mesmo galera, esse jogo aí que é brasileiro e foi o primeiro jogo brasileiro que saiu para o Xbox One Galera, esse jogo foi um presente de um inscrito aqui do canal, tá? E além de um inscrito, um grande amigo e parceiro mesmo do canal Aliados Gamers BR O meu amigo Machado do canal Machado79, eu vou deixar o link para vocês na descrição Peço que vocês conheçam o conteúdo dele e se por um acaso você gostar, aí sim se inscreve lá para dar uma força, beleza galera? Aí nós estamos com um novo jogo, eu vou criar, tá vendo que ali eu joguei 19%? Eu vou criar um novo jogo aqui para mostrar para vocês como que o jogo funciona E esse vídeo aqui simplesmente marca aí a volta do quadro Aliados Gamers Recomenda Só que é aquele quadro onde eu jogo alguns jogos e recomendo para vocês Tanto enquanto eu estou jogando ou depois que eu já zerei o jogo Esse aqui não zerei ainda, mas estou gostando bastante dele, tá galera? E eu vou falar sobre isso um pouquinho aqui nessa gameplay Vou mostrar como que o jogo funciona e tudo mais para vocês E aí nós começamos o jogo, olha que cenário bonito galera É um joguinho de plataforma, side-scrolling como vocês perceberam Com uma ambientação brasileira bem bonita mesmo Olha o fundo que legal, o nome do jogo de fundo, muito legal né galera? E aí galera, uma das coisas que vocês vão estranhar no início, tá? É o fator aí, controle mano Os controles desse jogo realmente é complicado Eu quase desisti de um jogo muito bom como esse Por causa dos seus controles Porque o analógico é o que golpeia os inimigos E isso é muito chato Olha que legal aqui galera, olha que legal Aqui eu vou subir o level do meu cajado, tá vendo? Subir o level eu posso fazer algumas coisas extras Por exemplo, aqui eu pude acionar aqui uma parte escondida, né? Secreta do jogo para eu poder pegar um item que vai me ajudar lá na frente Então galera, como eu ia dizendo Simplesmente o jogo peca no comando galera Para você pular, por exemplo, você tem que apertar o RT Para socar os inimigos com o bastão Você tem que apertar o analógico para a direita, esquerda Analógico para o direito, né? Você aperta para a direita, para a esquerda Ou para baixo, ou para cima Enfim, isso daí vocês vão estranhar um pouco Vai demorar para se acostumar Mas eu falo para vocês Quando vocês pegam o jeito Vale a pena jogar o jogo Tentem se acostumar Eu sei que no começo vai ser difícil Mas se você conseguir dominar, mano Vai ficar muito legal, muito divertido E galera, o jogo é desafiante, tá? Não é tão fácil não Eu morri muitas vezes já Realmente é um jogo que exige um pouquinho de paciência Também como qualquer bom jogo de plataforma O início começa meio fácil Mas depois as coisas vão apertando Vão ficando mais complicadas Aqui eu estou tentando pegar aquelas frutinhas ali, né? Aqueles guaranás, né? Ali em cima já consegui Vamos lá, eu já cheguei no primeiro checkpoint do mapa E aqui tem uma área secreta também Vou mostrar para vocês aí Eu já joguei bastante aqui na primeira fase Falei, não, eu tenho que gravar um vídeo Para recomendar para a galera Esse jogo não é caro, tá, pessoal? Se eu não me engano, a última vez que eu vi Ele estava custando R$19 Esse jogo aqui já estava sendo alvo da minha... Como é que eu posso falar? Eu já estava de olho nele Eu já estava de olho querendo jogá-lo Então vocês observem que não é um jogo tão complicado Opa, caí, caí, caramba Não é tão complicado Mas, galera, tem fases desafiadoras sim, viu? E o fator controle no começo vai desafiar você mais ainda, mano O começo é bem ruimzinho de se acostumar Mas depois que acostuma é sensacional Vamos ver aqui Já cheguei aqui no checkpoint Opa, opa Esses pontinhos aqui, galera, se transformam em monstros São tipo almas Eles se transformam em monstros A partir do momento que eu aperto o analog... Aliás, desculpa O LT, né? Quando eu aperto o LT Que é equivalente aí ao L2 no Playstation 4 Quando eu aperto o botão Aí eles aparecem Porque eu estou em modo combate Existe o modo combate, né? E o modo agilidade Que é o modo pra você andar mais rápido Então você tem dois modos aí pra você jogar Deixa eu dar logo o upgrade aqui nesse cajado Pra eu poder fazer coisas novas Acabei de aprender um novo combo Mas deixa eu voltar ali Porque ali tem um itemzinho Meio escondido pra gente coletar Tá? E é meio complicado pular nesses totens aqui É meio difícil, mano Sem cair Eu já caio aqui direto Quando eu venho brincar aqui na primeira fase Já joguei muito essa primeira fase, tá, pessoal? Pra treinar o comando aí Pra aprender a usar os comandos do controle Que aqui é o lugar mais fácil pra vocês treinarem Aê! Peguei aí, ó Isso aí é tipo um coletávelzinho do jogo Que serve pra você levar lá pro final da fase, tá, pessoal? Então vamos lá Vamos batendo nos bichos Aqui, ó Aprendi um novo combo, ó O novo combo aqui eu tenho que utilizar o analógico Pra baixo, ó Tá vendo? Eu aperto o analógico pra baixo Eu pulo em cima da cabeça deles E avancei pra mais um checkpoint O jogo é bem cheio de checkpoint É bem tranquilo, tá, pessoal? Mas tem uns lugarzinhos meio chatos aqui pra passar Aqui é legal, ó Fazer isso Opa, me acertaram, caramba É legal ficar pulando na cabeça dos bichos, ó E fazendo combos, ó Muito legal Essa panelinha que a gente pega aí Com coisa vermelha dentro É vida E nós passamos Peguei uma vida ali E já viemos aqui entregar a oferenda aí pro Sei lá, o deus do nosso personagem aí, né? Bom Galera, uma coisa que eu quero mostrar pra vocês aqui nesse final de gameplay Então não saiam daí Continuem assistindo, por favor É uma espécie de easter egg Eu considero um easter egg Dá isso daqui Olha que legal A tela bônus Essa é a fase bônus A gente tem que coletar uma planta medicinal Que está nesse labirinto aqui Então você tem que explorar o labirinto Em menor tempo possível E achar a planta medicinal Esse primeiro é óbvio que é bem fácil Dá pra explorar bastante Mas o segundo, o terceiro Começa a ficar mais desafiador E mano, sabe o que que lembra isso daqui? Sonic, cara Eu senti uma referência com o Sonic Existe um Sonic Que você fica realmente numa bola Como essa aqui Explorando não dessa forma Uma forma um pouco diferente Porém o contexto, o conceito É o mesmo que isso daqui, entendeu? E vocês tem que coletar lá o número de moedas E coletar alguns itens e tal E aqui, essa fase bônus É a mesma pegada Então você vê que o beat'n'up Bem maneiro Com plataforma Divertido É esse Aritana E eu agradeço a todos que assistiram Vou ficando por aqui Um abraço a todos vocês Valeu e Falou!